Aqui deste lado Que eu tenho o meu Facebook a não Partilhar bem as coisas O que eu não percebo muito bem porquê Ah, yep, não foi Isto cada vez está pior Isto é tecnologia quando não funciona, não funciona mesmo Não funciona e não ajuda Que é a coisa mais horrível que existe a face da terra Ah Aqui isto está Aham Já aqui estás Ok Agora Ah, só mais um bocadinho Ah Tenho a arranjar uma intro toda simpática para isto Ah, nós temos uma música Deixa-me pôr a background music Para as pessoas ouvirem Enquanto eu estou aqui a fazer umas coisas Ao vivo Ah E agora para o link Aqui isto está Ok Ok Duas ou três vezes não Ok Aqui também Muito bem, muito bem Podemos entrar a live então? Quer dizer, a live já estamos Podemos abrir o programa? Sim Força Muito bem Muito bem Ora Quase que são as pessoas que eu tenho que carregar aqui Olá, viva, bem-vindos ao Tech Talks London Hoje Com O João Vieira Não é o João Veira Porque claramente eu tinha o nome errado E coloquei o nome errado na promoção João Bem-vindo Hoje vamos estar só nós os dois a falar sobre os tópicos que entretanto As notícias recentes que entretanto eu te enviei O Marco e o Brasil não se podem juntar a nós Mas isso não é um problema Queres-te apresentar para quem não te conhece? O que é que tu andas a fazer? O que é que tu andaste a fazer? E falar um bocadinho sobre ti Para as pessoas te conhecerem um bocadinho melhor Sim, obrigado pelo convite Eu já andava há alguns anos na tecnologia Sempre quis experimentar coisas diferentes Então já fiz tudo um pouco Já estive a trabalhar para empresas estrangeiras Estive lá fora Já ajudei em colunas de revistas, jornais portugueses Já escrevi livros Já fiz revisão técnica de livros técnicos estrangeiros Andei a experimentar tudo um pouco E agora ando um pouco mais low profile Mais na minha vidazinha, no meio da agricultura Com um pouco de tecnologia à mistura E basicamente entrei nos últimos quatro anos Desforcei-me um pouco para entrar um pouco no IoT Que é algo que me interessa E hoje em dia estou a trabalhar essencialmente com o Internet of Things Mas concretamente a recolher dados A processar dados de milhares de registros De várias fontes diferentes E isso ainda vês isso como uma Como algo com oportunidade Ou seja, porque reparar uma coisa Quando eu vejo coisas da IoT A primeira coisa que me vem à cabeça é Olha, aquilo que eu tinha aqui em casa Que é tipo o Google e as coisas da Amazon Que de vez em quando falam comigo Mas o IoT é mais do que isso São uma série de equipamentos que estão ligados todos em rede E quando olho para isso A primeira coisa que me vem à cabeça Como eu estava a dizer É a falha ou a eventual falha de segurança nisso Achas que isso é um problema para muita gente A falha de segurança em equipamentos à IoT Ou já estamos com o tema de ultrapassados E hoje em dia já é mais ou menos seguro utilizar isso? Há muitos problemas de segurança Cada vez que eu agarro em vários devices Eu vejo que hoje não estou com nenhum tipo de segurança Existem realmente vários pontos de insegurança E existe muito a fazer no IoT Porque só de imaginarmos Que é previsto que haja até 100 milhões de containers em todo o mundo E que idealmente todos deveriam ter um tipo de controle Posicionamento, temperaturas, vibrações Para ter em conta o tipo de conteúdo para salvaguardar Se estamos a transportar um Porsche Que vai da Alemanha até a América do Sul E hoje querem controlar Se aquilo abana muito ou não Para terem a certeza que o produto chega Em condições Existe muita coisa para fazer Existem muitos problemas com fonte de energia Ou seja, o ideal é de devices Que consigam durar tipo um, dois anos Só com uma pilha Então há muito trabalho a fazer E está tudo ainda muito por fazer Mas existe o ponto de insegurança E a maioria dos devices estão inseguros Eu próprio vejo isso pessoalmente Como é que tu vês a questão do mercado da IoT então? Eu sei que isto não está nos tópicos Mas entretanto fica curioso Como é que tu vês a expansão deste mercado? Isto vai explodir claramente? Nós vamos começar a utilizar mais coisas ligadas? Ou, por exemplo, nós temos completamente dependentes do 5G Ou da conectividade da alta banda E aquelas coisas que nos são prometidas Quando voltarmos agora para ter 5G E melhoras antenas e melhor conectividade? Achas que isso é essencial para ter uma boa rede de equipamentos da IoT? É bom ter uma boa rede de devices IoT Mas estamos a falar de contextos muito diferentes Temos o contexto doméstico Temos o contexto empresarial E o empresarial é muito mais complexo Muito mais vasto que o doméstico Nós conhecemos o que temos em nossa casa Mas na parte empresarial há muita coisa que tem que ser feita E que eles andam a correr para que seja feita Com muitas limitações Só esta parte do supply chain, por exemplo Que é um tópico Só aí, a nível do IoT Existe, está quase tudo ainda para ser implementado E há muito para explorar Mas quando falas da IoT empresarial Estamos a falar propriamente de quê? Existem exemplos Por exemplo Empresas de aviação Que querem controlar Tudo o que se move dentro do aeroporto Querem perceber onde está Querem saber, por exemplo Se for algo que transporta a comida Querem perceber se as temperaturas Se mantêm naquela temperatura Porque se baixar Já não vão servir Ou já não vão transportar aquela comida Ou as escadas onde é que elas andam Um monte de pontos Isto é um exemplo Simples Também já dei o exemplo Do transporte de veículos De marcas Isso é uma realidade Existem pilotos já de correr Eles querem controlar Se os veículos não vibram muito Não têm problemas Existem outros exemplos Como, por exemplo Containers que levam comida De Portugal para a madeira É essencial que a comida Esteja sempre Numa certa temperatura Durante toda a viagem Caso contrário Eles já sabem A comida quando lá chegar Não vai estar em condições E já nem sequer A retiram dos containers São vários exemplos Poderia aqui Aquilo que eu sei Dos exemplos mais industriais Por exemplo Sei da Rolls Royce Que tem vários sensores Nos motores dos aviões E aquilo é transmitido Várias vezes Por segundo O estado dos motores Para a Rolls Royce Para saber bem Que as coisas estão Para depois também E efetuar uma melhor Manutenção do serviço Por exemplo Também vi ultimamente Uma coisa em que os carros Querem falar entre eles Estás a par dessa Dessa parte Já não me lembro Qualquer a marca Ou se Acho que não sei Se era a Volvo Ou se era outra qualquer Mas acho que era europeia Em que metia os carros A falarem todos entre eles Através de blockchain Sim Certo? Não Pode ser Também através de blockchain Eu No meu caso Onde eu trabalho Nós já estamos A implementar Um sistema desse centro Em que Os comunicam entre eles Ou seja Nós podemos ter Vários Devices Que estão Em locais diferentes E eles Comunicam entre eles Porque por exemplo Imagina Estamos num barco E estão Dez containers Um em cima dos outros O container lá em baixo Não consegue comunicar o device Então eles vão comunicando Uns com os outros Até aquilo que apanha Sinal O que apanha sinal Então depois transmite Ou seja Já se faz muito sobre isso Ou camiões que passam Um pelo outro Para perceber Para trocar a informação Se algum não tiver Conexão Em melhor estado Nós já estamos A fazer bastante Sobre isso Achas que Portugal Está bem posicionado Relativamente à tecnologia Da IoT Ou a forma como Nós estamos a utilizar A IoT Eu acho Que o português Em si gosta De explorar bastante Então acho Que pelo menos A nível de utilização Acho que Utilizamos bastante E gostamos de experimentar A nível empresarial Acho que ainda há muito a fazer Dando-lhe muito À espera Do que é que Vem a seguir O que é que se anda A fazer lá fora Há muitas ideias Querem ser implementadas Mas depois É um bocado Por acaso agora Com esta parte do vírus Mais empresas Começaram a querer controlar Porque no fundo Durante a crise Aquilo que nunca parou Foi o movimento de cargas E com isso veio A necessidade De se controlar melhor O movimento E a qualidade da carga Houve realmente Agora aqui Um certo pico De interesse Não só A nível De empresas Como até De investidores À procura De empresas Que apostam Nesta parte Do supply chain Cargas E etc Ok Olha Entretanto Eu vou dizer Olá Às pessoas que nos estão a ver Que nós de vez em quando Recebemos comentários Portanto Olá Do Daniel Matos Já foi aqui Um dos nossos convidados E temos o Eloy Guterres Que te pergunta a ti Se o âmbito No âmbito das smart cities Se o IoT é importante No âmbito das smart cities Eu vou dizer a minha parte Relativamente às smart cities Isto já não é uma coisa nova Sobretudo em Portugal Pelo menos Aquilo que eu conheço Já lá vai há uns anos E nunca vi assim Nada relevante Feito Para além da estratégia Ou para além do governo Se chegar à frente E dizer que quer criar Cidades inteligentes E uma série de outras coisas Talvez com este tipo De tecnologia Ou com outro tipo De tecnologia semelhante A coisa chegue lá Mas se calhar Tens uma opinião Diferente da minha Não Nós já temos Algumas coisas A funcionar Com algumas câmaras Municipais Nós temos uma câmara Municipal Tem devices nossos Instalados Nos carrinhos Do lixo Então consegue-se perceber Por onde os carrinhos passam Aquilo Basicamente Um dia Poderíamos controlar Começou-se um rumba Garantir Que o senhor Não passe pelo mesmo Sítio várias vezes Ou só quando é necessário Por isso já existem Algumas experiências E que até nos obrigou A usar algumas redes Mais recentes Pelo menos De uma operadora Que estava a fazer Os primeiros testes Numa nova rede No ano passado E tivermos então Que fazer Esse piloto E que está em funcionamento Nessa câmara municipal Inclusive Eu presumo Que eles até vão expandir Para mais carrinhos Mais freguesias Olha Isto é Uma ínfima parte Do smart cities Isto há Muito mais Que se pode fazer Ou seja O IoT é importante Na definição De smart cities Sem IoT Não conseguimos ter smart cities Basicamente é isso Certo? É uma parte importante Acho que Na minha opinião Muito bem Olha Vamos passar diretamente Para os nossos tópicos Eu invento a lista De notícias Mais ou menos recentes Eu sei Que há aqui algumas Se calhar Podemos passar à frente Ou podemos falar De forma mais generalizada Mas Foi algo que eu achei Que poderia ser interessante Nós temos aqui Uma conversa Como a te explicando Quando convida Uma espécie de conversa De café E a primeira notícia Que eu achei Que Que foi um bocadinho diferente Foi a questão do Firefox Aliás Quando eu vi a notícia É uma notícia Do The Register Em que dizem Que o Firefox Quer dizer A Mozilla Que é a criadora Do Firefox Vai despedir Cerca de um quarto Da sua força Laboral Aliás Já despediu Ou está a despedir E Diz que As razões Por trás disto É do vírus Do coronavírus Mas também Que não conseguiu Desenvolver novas Formas de ganhar De ganhar De criar dinheiro Ou criar valor Pelos serviços que tem E por isso Vai ter de despedir pessoas Entretanto Acho que foi ontem Ou anteontem Acho que foi ontem Entretanto Já foi publicada A notícia A dizer que o Google Continuou Ou vai expandir O acordo que tem Com a Mozilla Para ser Um método de pesquisa Por defeito Ou por padrão No Firefox Achas que Duas questões Achas que Algumas empresas Agora se calhar Não estão adaptadas Para o mercado Para o novo mercado Laboral Ou para esta pandemia Vão utilizar a pandemia Para 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 se escudar E despedir pessoas E a segunda Que tem a ver Com a Mozilla Achas que a Mozilla Tem algum modelo De negócio Que seja Eficiente Para justificar Ter tantas pessoas A trabalhar E desenvolver O browser Neste caso Eu acho que sim Que há muitas empresas Vão usar como exemplo Vão usar como desculpa Para poder Pronto Limpar um pouco A casa Para assim dizer E em relação Ao pessoal Para mim Ao pessoal Da Netscape Ainda um pouco Ainda pensou um pouco Na Netscape Ainda são da altura Tínhamos que piratear O Netscape Porque pagava-se E eu acho Que eles se sentiveram Realmente Eles são bons Tecnicamente Eles têm boas ideias Para criar os estandards Mas Desde que eu me lembro Desde os anos 90 É que eles têm um problema Com esta parte Da parte financeira De como monetizar O que eles fazem Por isso Isto segue um pouco Tudo o que tem havido Na história deles Não faz muita confusão Nós agora chegarem ao ponto Começamos como Fazer dinheiro com isto E vamos ter que discutir o pessoal E até houve um filme Que se via muito na altura Nós os geeks da altura Que eram as grandes discussões Que eles tinham internamente Que alguém fez um documentário Extenso Sobre essa altura Em que acabavam Netscape E depois vinha Firefox A Mozilla Utilizas o Firefox? Um pouco Eu na verdade Uso Normalmente Três browsers É o Firefox O Brave E o Chrome E achas que Quando eu vou Comprar Por exemplo Eu utilizo o Firefox Para determinados Sites Ou seja Já estou numa fase Da minha vida Que Não utilizo o mesmo Browser Para aceder Ao mesmo tipo De websites Por exemplo Olha Facebook Só utilizo o Firefox Não utilizo com outro qualquer Amazon Ou outra coisa qualquer Ou Google Só utilizo com o Chrome Ou seja Tenho mais ou menos Uma série de sites Em que Utilizem determinados Browsers Não Não por causa Da privacidade Porque Quer dizer A partir do momento Que instala As adblockers Ou Outra coisa Para proteger Das cookies Ou Privacy Whatever É pá Acho que a coisa Vai dar toda ao mesmo Eu não quero mais É haver Cross targeting Do meu perfil Vai entre Entre vários Várias Várias Vários Vários sites Mas eu acho Quando olho para o Firefox Ele de vez em quando Aparece-me com modificações A dizer É pá Isto está aqui novo E não sei o que mais Que eu raramente Utilizo aquilo Mas Acho que está um bocado Olha Quando comparado por exemplo Com o Microsoft Edge Que eles agora Utilizam o Chromium Como motor De base É pá Está um bocadinho Antiguado Estás a perceber Está aquela coisa Do tipo Parece que isto ainda Foi feito Para o tempo Do Linux Não foi feito Para o tempo Dos Mac Ou para o tempo Dos Windows Sentes isso Ou Ou é completamente Irrelevante E eventualmente Só utilizas aquilo Por causa mesmo De ser aberto E de ser Código De ser mais ou menos Open source Eu sinto isso Eu sinto isso também E também Eu uso os browsers E divido mais ou menos Os tópicos Dos sites onde vou Por browser Exatamente Por isso é que eu tenho 3 Há 3 tópicos Que eu tenho E basicamente É isso que eu faço Também E realmente O Firefox É um pouco Nesse sentido No entanto Tem ali certos Plugins Que funcionam melhor nele Mas Na realidade Eu já não olho Muito para isso A não ser A nível profissional Por vezes Eu consigo fazer um debate Melhor de certas coisas A usar o Chrome Na realidade É o Chrome Não é o Chrome Que eu uso o Chrome Pois Exatamente Isso também eu E tendo em conta Esta coisa do Firefox Do acordo que eles fizeram Quer dizer A única forma Que eles têm De garantir A viabilidade económica É fazer um acordo Com o Google Ou com outro motor Qualquer de pesquisa Porque não estou a ver ninguém Muito pessoalmente As pessoas que utilizam o Firefox Não estou a ver Elas a pagarem Para utilizar o Browser Tu pagarias Para utilizar o Browser Por exemplo Com hipóteses Sem serem pagas É difícil É complicado Tipo Se houvessem carros grátis Eu não comprava carro Exatamente Essa é a questão O que me leva a crer Que Como tu estavas a dizer Desde os anos 90 Desde os anos 90 Não Quer dizer A Netscape Existe até Até quanto 2001 2003 Talvez Depois mudou Para outra coisa Mas CPIOL Pois Mas entretanto Quer dizer Nunca me lembro Do Firefox Ou da Mozilla Ter um modelo Negócio Que fosse assento Em algo Que fosse interessante Para os utilizadores Quer dizer Eu fui bastante Já desenvolvi Algumas coisas Em Linux Quando era mais novo E quando tinha mais tempo Eu utilizava o Firefox Eu utilizava o Thunderbird Eu utilizava Aquela coisa Da distância Do calendário Do Thunderbird É pá E sempre pareceu Quando comparado Com outros programas Que poderiam vir Em bundle Com o sistema operativo É pá Fraquinho Fraquinho Em termos de usabilidade Sobretudo isso Mas potente Em termos de funcionalidade Ou seja Sempre fizeram Basicamente aquilo Que eu queria E o Thunderbird Apesar de não ser Mais desenvolvido Pela Mozilla É pá Ainda é um bom programa Por exemplo De email Não Sim sim Eu na verdade Uso quase tudo Agora por browser É difícil Usar aplicações No computador Estou 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 Tem Problemas De memória Por causa Do software Que eu uso Para o trabalho Que é o Docker E como Isto temos um sistema De cloud Com borradas De containers Isto A memória Não quer demais Olha Muito bem O Firefox Como disse Está a despedir as pessoas Portanto não há nada Que se possa fazer Vamos ver se eles conseguem Encontrar um novo modelo De negócio Com novos serviços E novas coisas Se é que eles Entretanto Estavam a tentar Lançar uma VPN Ou qualquer coisa Na cloud Tipo OneDrive Para as pessoas Fizerem coisas E depois lançaram Qualquer coisa Mais relativamente À registração Das passwords Também Bem De qualquer das formas Passando para o nosso Próximo tópico Que eu achei bastante Curioso Sobretudo para mim Que a partir de uma certa Idade Comecei-me a tornar Um fanboy Da Microsoft Sobretudo por causa Dos dispositivos Curiosamente Não por causa Do sistema operativo O sistema operativo Continua de vez em quando Com problemas E bastantes Mas Os dispositivos Que eles estão a fazer Sobretudo Da gama Do Surface Adoro a questão Do tablet Porque para mim É bastante funcional O último portátil Que eles lançaram Que foi o Surface 3 É pá Na minha opinião É muito bom Muito comparável Com o Macbook Por exemplo Mas eles agora Estão a entrarem Na fase Dos desdobráveis Naquelas coisas Que têm uma hinge E eles são famosos Por desenvolver Hinges boas Portanto A coisa do Surface Aquilo quando Aliás Tentar mostrar para as pessoas Que nos estão a ver Aqui está Não sei onde é que está A minha câmera Consegui ver isto Não Sim Esta hinge Que está aqui Aqui assim no meio É pá Está aqui Isto é muito bom E não Até agora ainda não vi Nada melhor Nos outros fabricantes Agora Eles estão a tentar lançar Uma coisa que se desdobra E não sei se aquilo É um telefone Se aquilo é um tablet Se aquilo é uma coisa Dos dois Se aquilo é um mini computador Ainda estou bastante duvidoso Da utilidade daquilo Sobretudo Porque aquilo é extremamente caro Estou a falar do Surface Duo Que é um desdobrável Que tem dois ecrãs De cada lado Que pode ser para várias coisas Tu utilizarias Uma coisa destas Para trabalho Ou seja Como é que tu achas Que consegues classificar isto Isto é um telefone Isto é um tablet Isto é um mini computador Isto é propriamente O que é para ti? Asserceramente Eu não sei Que hoje faça uma divisão Em que uma parte é visual E a outra é de operações Poderá até ser usado Na indústria Tipo Um lado Faz de teclado Ou de comando de operações E o outro lado Resultados Por exemplo Até poderia ser usado Nesse aspecto Mas Eu acho que Eu já te disse Que eu não uso muito Apareios Nem o smartphone Mas posso pensar Que o meu pensamento Vai logo Em operações Ou algo relacionado Com isso Mas de resto Utilizarias um computador Em que A parte do teclado Fosse um ecrã? Ou seja Como se fosse um tablet Ou seja Tivesse duas partes de tablet Tivesse um ecrã E depois uma coisa Como aqueles Acho que A Apple está a pensar Em fazer algo desse jeito Eu usava isso Sem problemas Sim E se puder Intercalar coisas Entre os dois ecrãs Escolher onde é que tem o teclado Se calhar Eu ia ter teclas Estavam no segundo ecrã Um canto Algumas Não sei O meu problema Para isto tudo É o preço Sobretudo o preço Por uma coisa tão pequena Olha Que engraçado Agora fiquei sem luz Por uma coisa tão pequena Parece-me demasiado caro Para 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 utilizar Porque isto já está No preço De um pequeno MacBook Um MacBook Air Por exemplo Ou um Dell Qualquer coisa Portanto não é algo Que está barato É pá Para meteres no teu bolso A mim Ah Isto que eu venho lembrar Que isto é Android Ou seja Não tem ainda Um sistema operativo Em que consegues correr Qualquer aplicação Que por exemplo No lado da Enterprise Podes sentar a correr Parece-me ainda um bocado Não sei Tentativa Um protótipo De lançar aqui Qualquer coisa Que É pá Que não sei se isto vai resultar Eu vi umas coisas Há um tempo atrás Na Um protótipo da IBM Como é aquilo Acho que era o Yoga Qualquer coisa Em que Tinha um ecrã normal Portanto um LCD normal Que não era 4K Era o normal Portanto 1080p Mas a parte de baixo Era E-Ink Ou seja Lembras-te Não sei se sabes Aqueles ecrãs Que só se ligam Quando Ou só Funcionam Quando precisam de funcionar Os normais E-Ink E aquilo Pode Por exemplo Leres um PDF O que é ideal Para o Ink Não gasta muita energia Podia funcionar Como Como Podias Desenhar naquilo E também Podia ser um teclado Ou seja O ecrã Naquela parte Mudava Consoante O teu contexto Da tua aplicação E isso em mim Pareceu mais interessante Para um portátil Do que propriamente Para um telefone Que tens de desdobrar E que tens de ligar E que tens de fazer Uma série de coisas Mas se te disser Eu estou como tu Se me tessem Um ecrã Para eu poder escrever Se calhar A coisa A coisa Poderia resultar Qual é que é a tua Aversão Que tens Com os smartphones Não é aversão É Eu ainda usei Smartphone Entre 2010 2013 É que O facto De eu todos os dias Ter que o pôr a carregar A mim Fazia-me confusão E quando a esposa Está-me sempre a lembrar Que o telemóvel Estava desligado Porque eu passava Um fim de semana Sem saber Que o telemóvel Estava desligado Eu chegar à inclusão Eu realmente Não ligo muito Para o smartphone E tendo eu 10, 12 horas Por ali à frente Um ecrã No computador Não há Aquelas aplicações Essenciais Que eu vá precisar Não faço um trabalho Muito comercial É mais técnico Então Não senti nunca A necessidade De realmente Ter o smartphone Sempre presente Comigo Olha Eu Hoje em dia Há uns tempos atrás Entrava na Naquela Rush De De atualizar O O telefone A cada 2 anos É pá Porque Gosto de ter Um equipamento Que tem uma boa câmera Sei lá Que tem um ecrã melhor Que tem uma bateria maior Enfim O normal Que uma pessoa Tipicamente quer Um telefone Curiosamente Eu tenho Um OnePlus 6 É pá E já tem 3 anos E serve Perfeitamente As necessidades Minhas Ou seja Já cheguei A uma fase Em que já não Quero ter Nada Novo Não há nada Que eu consiga olhar Para um telefone E diga-me assim Ah É isso mesmo que eu quero Ah Tem uma câmera melhor Não Tem uma bateria maior É pá Deixe-me dur O dia inteiro Eu carrego No final do dia Já é automático Não me preocupo É mais rápido Para as aplicações Que eu utilizo Serve perfeitamente Portanto não há nada Acho que nós já estamos A utilizar Já estamos a chegar Quase a tipo Uma espécie de platô Da tecnologia Em que já não há nada Que saia assim diferente Pá talvez E levando aqui Para a questão da Microsoft Talvez a questão Com ter dois ecrãs Do lado e do outro Seja a solução Para continuar a vender Equipamentos às pessoas A um preço exorbitante Na minha opinião Mas pronto É uma questão de Nós vamos ver Como é que aquilo Vai correr Muito bem Olha Passando para o tópico Que tem a ver Com o bundling Das coisas da Apple A Apple ultimamente Tem estado Na linha da frente Da artilharia Relativamente à Apple Store Através do Facebook E da Epic Games E uma série de outras coisas Mas O artigo que eu partilhei Contigo É do John Gruber Do Daring Fireball Que é um tipo Bastante Bastante Que está bastante Relacionado na Apple Que já escreve sobre a Apple Há bastante tempo E ele fala sobre Um novo bundle Que a Apple vai lançar Que é o Apple One Que basicamente Engloba Uma série de serviços Da Apple Desde música TV Aos jogos que eles têm Às notícias Enfim Uma série de outras coisas Tudo Até o iCloud Até o serviço de storage Tudo numa única subscrição Para as pessoas Poderem utilizar E presumo que essa subscrição Será mais barata Que se eu for Diretamente a cada um Dos serviços Sejam da Apple Sejam concorrentes Duas questões Achas que No tempo que corre Em que A Apple A Amazon E o Facebook Estão a ser chamados Ao Congresso americano Por causa de antitrust Há uma situação Da Apple De dominar A Apple Store Achas Interessante A Apple Lançar Uma nova subscrição Que poderá Eventualmente acabar Ou achas Ou poderá Eventualmente acabar Com Os seus consumidores Compararem outros serviços Que não os da Apple Eu acho que Esse deve ser O objetivo deles Tanto com os problemas Com o Fortnite Que eles estão a ter Acho que É claro Que eles querem Dominar Todas as transações Financeiras Que existam Dentro de qualquer coisa Sob o sistema operativo deles Seja o qual for Eu acho que Realmente Eles querem Mas a televisão Não sei Se vão ter Umas grandes vantagens Porque a televisão Está a ver Muita concorrência Aos conteúdos É um sistema diferente Acho que a televisão Eles vão acabar Por ter que permitir Sei lá Aos meios E aos nós Conseguirem Passar ali Uma porcentagem Pequena E ficarmos Pacotes desses Por mais Metade do preço Não sei Acho que a televisão Já é um bocado diferente Agora o resto Das aplicações É complicado A mim Quer-me parecer É que Eu não sou grande Fã da Apple Quer dizer O Google Não tem O Google Não tem mesmo Tipo de serviços Alguns Mas são Todos pagos Individuais Então não existe Uma subscrição De serviço Google Única Para as pessoas Poderem utilizar De qualquer das formas Parece-me que A estratégia De colocar isto no mercado Tendo em conta Os casos de antitrust Não parece a melhor A melhor timing Neste momento Porque vai levar as pessoas A pensar Hum Se eu vou subscrever isto A Apple depois vai Tentar bloquear Ou dizer que os outros São mais lentos Ou outra coisa Qualquer agenda Não sei Parece-me que Não passa O John Gerber Estava a dizer Que o Apple One Passa o teste O sniff test Como um nome Perdível Para mim não é a questão Do nome Para mim é a questão Do bundle dos serviços Já vi isso Noutros Noutros casos Quando estava No lado do open source E no Linux Bundling de serviços Sobretudo do browser E na União Europeia E nos outros casos Tiveram de fazer Um unbundling disso Porque Estava a matar a concorrência Estava a matar o mercado Vês isto como Já disseste Que poderia ser Uma boa estratégia Mas vês isto Como a Apple Tenta a estrangular Ainda mais o mercado Da concorrência Eu acho Eu acho que sim Todos eles Estão a fazer As suas estratégias No campo Não os conseguem atacar Seja a Apple A Google Também faz A sua forma A Amazon Todos eles Estão a querer De alguma forma Eu acho que Eles não Estão a seguir Muitos padrões Mais corretos Eu acho que Todos eles Estão a seguir Estratégias internas E de vez em quando Deve-se E é claro Inclusive Agora O YouTube Vai fechar O Google Music Play Music Entretanto O Google Play Music Já me disseram Que está a funcionar Pior Tipo Agora de repente Começa a ter falhas Antes não tinha falhas Então Para mim Todos eles Têm algum tipo De estratégias Pode ser Por acaso Ou não Mas eu acho Que eles têm Ali Várias Agendas Desconhecidas Ou que não São visíveis E não são claros Uma das Problemas Que entretanto A Apple Está a fazer E é o próximo tópico É a questão Da App Store Os problemas Que eles estão a ter Não só com o Epic Porque a Epic Entretanto Lançou Um ataque A Apple Por causa Dos 30% Que tem de pagar Em cima Dos serviços Que vende Aos seus utilizadores Mas entretanto O Facebook Decidiu juntar-se Aqui à À matilha De pessoas De empresas Estão a atacar A Apple A morder os calcanhares E diz que A questão Das 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 compras Dentro Das aplicações Também Vão Afetar o negócio Sobretudo Durante A pandemia Porque as pessoas Estão em casa Podem comprar coisas Através Das aplicações E o Facebook Acha que isso Poderá ser um problema Achas que isso Do ponto de vista Do consumidor Eu sei que não 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 utiliza Smartphone Mas achas Do ponto de vista Do consumidor O consumidor Poderá estar Preocupado Com estas Questões Ou Isto é só Para as empresas Tentarem sacar Mais dinheiro Sem pagar A portagem Da Apple Eu acho Eu acho Que a portagem Da Apple Nunca é Beneficiado Para o consumidor Porque só ali É como as taxas Da gasolina E do combustível Já ali Um ponto Que sabemos Vamos ter que pagar Sempre E já estrangula Um pouco A quem quer Vender o negócio E as margens Mas também Eles estão todos A atacar a Apple Mas se calhar Podem ter uma estratégia Diferente Porquê que não vão Todos apoiar O Harmony iOS Ou outra coisa Qualquer Porque não Tipo São estratégias Eu compreendo E realmente Não acho Correto a Apple Fazer essas margens Em que eles controlam Mas os outros Também podem Enverdar Em tentar Apoiar o sistema Operativo Para telemóveis Para smartphones Sim Aqui há Algumas diferenças Se tu fores A ver Por exemplo Na Apple Tem de estar Diretamente na App Store Para poderes ter Aplicações No iOS No Google Podes ter a aplicação Na Play Store Pagas Salve a mesma coisa Para teres lá a aplicação Os mesmos 30% Mas Podes ter a tua aplicação No teu website E os utilizadores Podem ir Ou seja Tem a opção De fazer o download Da aplicação Tem de passar 3 ou 4 passos A dizer se aquilo é seguro Se aceita É o app Exatamente Mas existe uma solução Quer dizer As pessoas podem ter Uma aplicação E podem Sacar a aplicação Para o telemóvel A Apple não dá isso E Neste momento Temos Temos uma série De empresas O Facebook E a Epic A atacar a Apple Mas não vejo ninguém A atacar A hegemonia Da Xbox Ou da Playstation Que é exatamente A mesma coisa Que é para teres um jogo Na Xbox Ou na Playstation Também tens de pagar Obviamente Quer dizer A minha Xbox Ainda tem um leitor De CDs Ainda consigo comprar Um CD E colocar lá o jogo Não preciso pagar nada Na Store É pá Mas se quiser fazer Uma compra Ou se quiser continuar A fazer os updates Ou uma coisa qualquer Tenho de passar Pela Store Da Microsoft Ou pela Store Da Playstation Mas isso já Ninguém se queixa Temos todos que queixar Com a App Store Da Apple Não sei Olha O Eloy diz que O Eloy diz que as subscrições Do Spotify Pagam 30% A Apple No primeiro ano E 15% Nos anos seguintes Tu como Programador Aceitarias Dar 30% À loja Para teres A tua aplicação lá? Se fosse O único Meio De venda Da aplicação Não tenho Muita hipótese É o único local Que eu posso vender Aliás Se eu vou fazer Uma aplicação Para vender Por essa Store Eu já sei Quais são as condições Quando eu estou a entrar Era mal Se as condições Fossem alteradas Após eu fazer a aplicação Agora de repente Vamos ficar com 50% Isso é chato Mas hoje em dia Já todos sabem As condições deles Então Tipo Não há muito mais A fazer Já sabem as condições Entram no jogo Já sabem Quais são as regras E não há Quer dizer Isso também Terias dois problemas Do meu ponto de vista A primeira era Aumentavas A subscrição Ou O custo Por exemplo Dentro de um jogo Numa esquina Ou uma coisa qualquer Para os teus utilizadores Ou Arcavas tu com esse custo E tentavas baixar nisso Eu acho É que Tendo em conta Os 30% Da tua subscrição Só para a Apple Poder Para a Apple Ou o Google Poderem Publicar a aplicação E a aplicação nem sequer Por causa da Apple Já não me recordo Acho que a Apple Está nos servidores deles Só para Darem a infraestrutura De Darem-te a infraestrutura De download Ou distribuição Da aplicação Parece-me Mal Eu sei que eles Dão mais do que isso Dão sistema de pagamentos Dão Acesso aos vários mercados Dão uma série de coisas Que tipicamente as pessoas Não gostam de desenvolver Mas quando tens do teu lado Imagina que tu Trabalhas numa empresa Em que já tem o teu próprio Sistema de pagamentos E subscrição Ou outra coisa qualquer Porque cada hora Tens por exemplo De utilizar o da Apple Porque é que não podes utilizar o teu Que já está em conformidade Com o teu negócio E só precisas A aplicação ser distribuída Se calhar a Apple Devia ter dois Dois tiers diferentes Relativamente à distribuição Da aplicação Não sei É capaz Mas depois aí Todos iam fazer O mesmo Que os outros fizeram Mesmo que não tinham Um sistema de pagamentos Fora da Apple Iam começar a construir É É uma pescadinha De rado na boca É um facto Olha Estavas a falar ainda há pouco Que o Google Este não passou 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 Estavas a falar ainda há pouco Que o Google Tinha Tinha deixado De ter o Google Music E passou a ser YouTube Music Ou outra coisa Qualquer de género Entretanto Há mais um serviço Que vai deixar De ser do Google Que é O Google Duo Vai se chamar Google Meet Curiosamente Eu já passei Três ou quatro serviços Havia o Hangouts Video Ou Hangouts Depois passou a ser Google Meet Depois o Hangouts Funcionava tão mal Que eles lançaram O Google Duo Só para vídeo E entretanto O Google Duo Vai mudar-se novamente Para Meet Eu ainda me lembro Na altura em que O Google Tinha o Google Como se chamava aquilo Google Plus Que era uma espécie De rede social É pá Há uma série de serviços Que o Google Estão a lançar Que é uma espécie De beta Que se Os utilizadores Gostam Aquilo continua Mesmo que os utilizadores Gostem Vão tentar Mudar de nome E tentar Baralhar as pessoas E não vão ter Adesão De nada De ninguém Porque hoje em dia Já não sei qual é que é A aplicação de vídeo Do Google Se é o Duo Se é o Meet Se é o Hangouts Se é outra coisa Qualquer de género Não faço a menor ideia Porque ele já mudou Tantas vezes de nome Que não faço a menor ideia Como é que isto é Vês esta estratégia Do Google A tentar baralhar Ou mudar as coisas O nome das coisas Como uma boa estratégia É uma estratégia Há outros Que a estratégia Vem cá Está a funcionar Muito bem Tem uma grande base De utilizadores E compram-nos E a Google Ainda vai tentando Fazer as coisas De forma mais interna Como por exemplo Compra empresas Mas ninguém sabe Que foi comprada E depois fundem Esses developers Lá dentro De alguma forma Dão uns cargos Maior hierarquia Aos donos Dessas empresas Há muitas compras Que ninguém percebe Estão a acontecer Inclusive Com empresas Portuguesas Que certos membros Têm que ir a viver Para os Estados Unidos Eles fazem Começam a desenvolver Colocam-nos a desenvolver Produtos internamente Então é uma estratégia Que eles têm Diferente Não sei Acho que o Facebook Em comprar Já feito E com sucesso Parece-me Que tem resultado Um pouco melhor Mas a nível Destas ferramentas De vídeo Eu por exemplo Sigo pelas Que funcionam bem E de momento É que não tem funcionado Bem ultimamente É o Zoom Por alguma razão Entre o Tô-lhes Ao Zoom Se daqui a um tempo Me disseram Qual está a funcionar melhor Eu também funciono Muito por opinião De amigos E de outros profissionais Eu vou experimentar E se eu vi que está a funcionar Melhor passo para aquela Não sou aquele adepto De ficar fixo Numa aplicação Específica Olha eu também não Nós começamos a fazer Esta coisa do Tech Talk London Através do Zoom Porque era simples E porque era Porrar Mas entretanto Estava limitado Uma série de funcionalidades Sobretudo Esta de Eu podia só por exemplo Utilizar a tua câmera Ou a câmera dos vários Convidados Ou intervenientes E de forma E utilizar isto Num layout interessante E com comentários E fazer os lives Estas coisas Que nós estamos a fazer E pá Temos de ir diretamente Para o Skype Porque o Skype É a única Aplicação que permite Ter um Plugin Que é Para eu poder utilizar Só a câmera Curiosamente Porque o Skype No meio desta pandemia Toda Perdeu Aquilo que vinha a desenvolver Durante anos Que era o nome Não era Toda a gente Vamos fazer um Skype Que significava Vamos fazer um vídeo Com alguém Hoje em dia Já nem utilizei Isso Vamos fazer uma sessão De zoom Isso é o que significa Hoje em dia Vídeo Não é o Skype Ou seja O Skype neste momento Perdeu Por causa desta coisa toda O acesso Ser o verbo De fazer vídeos Não foi? Por causa da pandemia Foi Uma coisa impressionante Já estava a perder um pouco E agora foi Um pouco mais abaixo Há quem diga que foi também Porque a Microsoft Não tem só barulho Mas eu acho que o Skype Já estava neste caminho Já há mais tempo Já E eu acho que a Microsoft Vai fundir o Skype Com o Teams Aliás A minha A minha ideia É que o Teams Vai mais cedo ou mais tarde Vai ser um sistema operativo Vais desenvolver código para lá Vais fazer aplicações para o Teams O Teams vai estar a integrar Uma série de coisas Vais ler o teu e-mail lá E vais fazer vídeo Através do Teams Da forma como eu estou a construir o Teams Aquela porquia vai ser Everything in the kitchen sink A ideia que eu tenho Como o Chrome OS Mais ou menos Para aí Talvez Sim Mas este mais pensado Na educação Também Para se poder vender já Uns portáteis para a escola Já com aquilo lá enfiado Exatamente Estou-te a ver Estou-te a ver Isso era uma excelente ideia Epá Comecei a pensar nisso Quando o Teams começou a dizer Vamos desenvolver uma plataforma De low code Para as pessoas fazerem Aplicações para o Teams E eu Aplicações para o Teams Mas porquê é que as pessoas Precisam fazer aplicações Dentro do Teams Hum Está aqui Uma coisa bem interessante Hum E um investimento Bastante interessante Da Microsoft Também no Teams Entretanto O Daniel Matos Está a dizer Que as AppStores Atração de confiança Segurança E sem isto Não tínhamos a solução A adoção de mobile Que temos Vês a questão dos utilizadores Utilizar uma plataforma Por ser mais segura Relativamente À outra Ou achas que isso é relevante Nos tempos que correm Hoje em dia É conforme Porque já está provado Que os developers Conseguem passar De certo tipo de código Aliás Os smartphones em si Por definição Já são praticamente Um backdoor humano E já está mais provado Que os developers Conseguem passar Bastante código Se quiserem ter Se tiverem Com umas ideias Menos corretas Mas eu acho Que efetivamente Sempre é Um passo De segurança Que existe É ir à Store Para buscar as aplicações Porque alguma avaliação É feita Mesmo que eles Usem muitos sistemas Da AI Etc Mesmo quando eles falam Eles depois melhoram E é sempre mais seguro Do que está realmente Usar pick-up E se realmente Às vezes o pick-up Não é o que nós estamos A pensar Eu já ouvi histórias E que leram Outra coisa Completamente diferente É um risco É realmente um risco E realmente as histórias Dessa segurança Mas o preço É exorbitante Anyway Olha Porque já estamos Ainda a falar Dentro do Google O interdanto Uma notícia Que eu te enviei É que o Google Criou A maior rede De detecção De termos de terra Ao ligar Os telefones Android O que me parece giro Isto faz lembrar Aquela coisa Do projeto Do Snowden Há um tempo atrás Que ele lançou Um Já me lembro O que é que é Acho que era Uma aplicação Para os telefones Em que me diz O telefone Com a aplicação ligada Dentro do Maladam Maladam Dentro do quarto Ou em cima De qualquer coisa No teu quarto E o telemóvel Utilizava o giroscópio E uma série De outros sensores E a partir do momento Que você detectava O movimento Começava a gravar Ou ligava a câmera Não ligava o ecrã Para não dizer Que não estava Para as pessoas Não estarem Que aquilo estava Mas estava Mas estava sempre Com o microfone Com o microfone Ligado Com a câmera Ligada E enviava-te Notificações A dizer Que alguém Estava a utilizar O teu equipamento Utilizar isto Para tentar Termões terra Que é basicamente Utilizar uma espécie De giroscópio Enquanto o teu Telemóvel Está em repouso Parece-te uma boa Funcionalidade Para o Google Estar a desenvolver? Eu acho Que isto entra Naquelas agendas Que nós não sabemos Mas para uma razão Devem ter falado Com a equipa legal De que forma É que podemos Começar a usar Publicamente Os acelerómetros Das pessoas E pá Se dissermos Que vamos usar isto Para tratar Tremores de terra E se já isto passa Toda a gente Fica feliz Não sei Porque isto Dos acelerómetros Já é muito usado Mesmo no IoT Já é usado Para perceber Se um caminhão Cai na estrada Para um monte de coisas E pronto E efetivamente Realmente podia-se Com a inteligência artificial Usar Para prever Tremores de terra Quando aquilo Faz-se matar Quando aquilo Está ativo E tentar perceber O comportamento Dele De acordo Mas pronto Isso Não sei Isso a mim Não me disse muito Isso da Google Para mim está sempre Ali um outro plano De fundo Que eu não sei Qual é que é Às vezes Sou um pouco pessimista Com estas coisas Já vi que sim Olha Para falar em IoT devices Eu tenho aqui um Por acaso Estava ali à procura Que é um da Texas Instruments Que é uma coisinha Muito pequenina Isto é a capa Com que aquilo vem E basicamente Esta Ela vai aqui Uma pilha pequena Deste lado E tem uma série De sensores aqui Luminosidade De Temperatura Umidade Isto é giro E funciona com Bluetooth Low Energy Era uma coisa giro Que eu utilizava Para fazer a monitorização Da umidade aqui E curiosamente Tentei utilizar isto Para detectar movimento Mas como era Bluetooth Low Energy Só É preciso ter um device Que fica à escuta Do lado lá Ou que mantenha sempre A ligação Porque ele depois desliga-se Como é óbvio Não está constantemente A enviar sinais Fica mais chatice Recomendas as pessoas Que gostam da IoT Em utilizar determinado Equipamento Ou determinadas marcas Ou determinadas coisas Se eles quiserem Perceber melhor Como é que a coisa funciona Se souberem que os dispositivos Estão minimamente seguros Acho que sim Acho que vale a pena Não vou dizer Para entrar naquele Do it yourself Porque isso já é preciso Mais algum conhecimento Mas eu acho Que se conseguirem Construir pequenas coisas Acho que É um bom passatempo Até conseguir Pôr os devices A comunicar E a melhorar um pouco O estilo de vida Com algo que foi criado Pelos próprios Há alguma coisa Que estejas A ver hoje em dia No IoT Que achas que poderá ser Interessante Para as pessoas explorarem? É a nível de Profissional Ou qualquer pessoa Tentar experimentar? Eventualmente De forma pessoal Para as pessoas Querem ter Perceber melhor Como é que a coisa funciona O que é que Tu poderias recomendar? Por exemplo Eu acho Diz Há kits Para quem quer Começar a explorar Do zero É preciso Alguma persistência Para se ter a vontade Realmente A aprender um pouco mais Mas há kits Que não requerem Muita especialização Para se começar A criar coisas De IoT Interessantes Com aquelas instruções Do IFFFT Para ser mais fácil De fazer os comandos E eu acho Que É algo Que é interessante A pessoa Explorar E Pode fazer muito E já se faz Muita coisa com isso Noutro aspecto Para quem tem Miúdos pequenos Eu acho também Interessando comprar Esses kits Em que os mitos Conseguem explorar Fazer aqueles Mini robôs Etc Para também Tentar Com que eles Tentem explorar Um pouco mais Essas áreas Que eu sinto Que se está A perder um pouco Ainda Ainda se perde Muito Nos jovens Este interesse Pelas ciências Eu acho Que todos esses Kits Que existem Por isso Já as comentei Alguns Estão todos Muito bem feitos Acho que aqui No Reino Unido Existem dois Um feito pela BBC E depois obviamente Existe aquele da Canon Ou Cano Que é uma espécie de kit Que podes fazer coisas Com isso Curiosamente Há uns tempos atrás Eu fui Estava envolvido Numa coisa chamada First League First League Lego Team Onde fazíamos Umas coisas Com as Legos E com robôs E coisas assim Não era IoT Mas era brincadeira Para os miúdos E aquilo era Bastante interessante Também recomendo Claramente isso Para o último Isso para mim Também já conta Isso é muito interessante Também Também já os faz pensar Bastante como é que encaixam Para atingir certos objetivos Isso é muito bom também O problema é que Se calhar Uns anos atrás As pessoas começavam A abrir os equipamentos Para perceberem Que aquilo funciona Mas não tinha uma utilidade Para aquilo Hoje em dia Temos A gamificação Que é Olhámos para qualquer coisa E tentámos jogar Com aquilo First League O Lego Team É claramente uma coisa dessas Mas se quiseres construir O teu próprio computador Ou qualquer dispositivo Também parece-me Bastante interessante Sobretudo na área Da robótica As pessoas aprendem Bastante como é que As coisas podem funcionar Também recomendo Claramente isso Para o último Tópico 2 Temos a ver com Supply Chain Attacks E pá Isto eu mandei-te Um cheiro da notícia Um cheiro dos Dos tópicos Essenciais E também me mandei Do relatório Não estou a esperar Que olhes para o relatório Por completo Mas isto é um relatório Do Atlantic Council Que basicamente Olhou para Os pontos essenciais De ataques Na cadeia De distribuição Sobretudo De como é que Os atores Ou os estados Interferem com equipamentos Ou com software Em que já houve Segundo eles Eles Referaram De vez em quando O português falham De forma como eles Referiram A 27 Países diferentes A tentarem Atacar Outros Através De Destes ataques Na cadeia De distribuição De distribuição Tentaram Segurança Que foi realizado Em cada um Destes cenários Achas Achas que isto vai ser A nova moda Temos os estados A atacarem uns aos outros Ou a tentarem Interferir na cadeia De distribuição Seja de software Ou de hardware Eu acho que isso Já está a acontecer Alguns anos Eu acho que isso Não há volta a dar Acho que isso Já está a acontecer Bastante E acho que ainda Não é muito divulgado Mas eu acho que sim Acho completamente Aliás Basta alguém Trabalhar Num operador De sistemas Data centers E aquilo é De China A Rússia Estão sempre a pingar Constantemente Quase sempre os mesmos Tentar ir aos mesmos Sítios Se tiveres Um portal Governamental Todo o data center Então aquilo é Constante E eles estão sempre A tentar Aqui no supply chain Realmente este documento Para mim Eu nunca tinha pensado Neste aspecto E isto realmente São muitas falhas Eu nunca Nunca tive esta perspectiva Isto realmente Alguém teve Muito tempo A pensar no assunto E eu acho que isto É realmente É capaz Efetivamente De ser uma realidade Também No meu caso Como também Trabalhamos um pouco Com a parte Do supply chain É interessante Ter agora Este overview Também Deste problema Como é que tu achas Que nós conseguimos Do lado de cá Seja como consumidores Seja como pessoas Que trabalham nesta área Tentar Minimizar isto Porque não Quer dizer A partir do momento Que estás a utilizar O código-fonte E o código-fonte Já vai com Um bugs Ou falhas de segurança Ah, vais utilizar aquilo Quer dizer Por exemplo Neste exemplo Há uns tempos atrás Foi utilizado Foi detectado Por causa da aplicação Do stay away covid Em Portugal Em que estavam a utilizar Uma biblioteca Vinda Uma coisa Que outras pessoas Estavam a desenvolver E entretanto Aquilo já trazia Uma falha de segurança O governo português Contratou o Inesc E uma série de outras empresas Para desenvolver a aplicação E a notícia foi que A aplicação já estava Com falhas de segurança O que quer dizer O que não sei se é A culpa dos programadores Toda a gente utiliza Bibliotecas De outras pessoas Nós já não há ninguém A dizer Ah, vou fazer Uma API Ou uma coisa qualquer Então vou utilizar Uma coisa que nunca ninguém fez Eu vou desenvolver Por mim mesmo Mesmo assim Podes ter O código Não é O código que desenvolveste E Se estás a desenvolver Isso em Python Ou outra coisa qualquer Pode ter problemas De segurança Que depois vai Afetar o teu código Mais à frente Não há forma De nós conseguirmos Controlar isto Sim Ah Pode-se tentar Minimizar Porque No fundo O supply chain O importante É É a guia A guia De todo o processo E essas guias Podem ser Controladas Numa blockchain Onde Vários atores Todos Todos aprovam Em simultâneo São Calter ou software Para uma razão É que já não Já não vai estar Com a mesma Com a mesma Chave dos outros Por isso Acho que o blockchain Não vai resolver Todos estes problemas Mas já poderia Minimizar de alguma forma E pronto Vai minimizar estes problemas Vai criar outros Que é Depois ninguém pode Alterar As guias Já não se pode Falsificar Não se pode fazer nada Então temos aqui Uma balança Que é Até que ponto É que se quer Realmente Fazer as coisas De forma mais segura Ou tentar sempre ali Espaço de manobra É assim um pouco Aquilo que este relatório Apresentou E para as pessoas Que nos estão a ver Se procurarem The Atlantic Council Eles estão a falar Do Survey Of Supply Chain Attacks Posso tentar depois Colocar aqui o link Depois no Youtube Disto Se quiserem ver Estamos a falar de coisas Como por exemplo Fazerem Fazer um target De App Stores Que parece ser Aparentemente interessante E também Hijacking De Software Updates Estamos a falar De 22% Destes ataques Foi para App Stores E 27% Destes ataques Foram para Software Updates Portanto De a brincar A brincar Quase 50% Dos ataques Foi para Updates De Software E para App Stores Portanto Claramente São Aparentemente Devem ser os mais simples De fazer Eu não tinha noção disso Para mim Fazer uma espécie De ataque Se calhar Ao fazer hijacking Qualquer coisa Parecia ser mais simples Mas a questão Mas a questão De poderes Altar a um update Ou poderes Dizer que Agora tens uma aplicação E a aplicação Vai ser colocada De outra forma Parece ser A forma mais simples Que as pessoas têm Para atacar Umas às outras Pelo menos De acordo com este relatório Estamos a falar Cerca de 50% Tudo o resto Já parece um bocado Ridículo De que não há algo Que nós conseguimos Controlar Certo? Sim Ou é Ou pode não ser A forma mais simples Mas a mais eficiente Porque onde eles sabem Quase todos vão buscar Ali eles têm garantia Que vão apanhar Uma grande quantidade De utilizadores Porque está mais A aplicação Está quase centralizada Ali Se fosse uma aplicação Que uma empresa Distribui em vários servidores Em que Utilizadores da Europa Vão aquele servidor buscar Os Estados Unidos Noutro do servidor Aí eles já tinham Que fazer Ataques Em servidores diferentes E garantir Que colocavam lá As aplicações Com as alterações Neste caso As apps stores Estão mais ou menos Centralizadas Com tudo ali Naquele local Se calhar Até é mais complicado Mas E apanham toda a gente O que é curioso Porque há um tempo Há uns minutos atrás Estávamos a falar De como as As apps stores Podiam ser mais seguras Por causa estão lá As aplicações E porque é controlado Pela Apple Ou pelo Google No entanto Os updates E as apps stores São aquelas Que são 50% Target pelos Pelos status Que claramente Querem afetar A vida das pessoas E querem monitorizar Que é uma coisa Uma estatística Bastante interessante Acho que foi eu Tens Já viste Alguns ataques Em questões Em dispositivos Da IoT Que tu aches Que aquilo Claramente Não devia Estar assim Ou Como é que As pessoas Têm equipamentos Da IoT Como é que achas Que elas Podiam estar Mais protegidas Isso é complicado Porque Tem tudo a ver Com os protocolos De comunicação E a forma Como eles Estão protegidos Mas a grande maioria Por exemplo Desses sistemas Termómetros Que se usam Empresas agrícolas Para transmitir Temperaturas Etc Que não está protegido Ao ponto De que às vezes O termómetro Está a mandar Os valores De uma forma Menos correta E é mais barato Pôr um dispositivo No meio A fazer a conversão Até que eles chegam Ao ponto final Porque o sinal Vem completamente Sem encriptação Então É complicado Para o utilizador Comum Conseguir perceber Se está protegido Ou não Se está encriptado Ou não O tipo de encriptação Fica bastante complicado Em problema A nível de Software open source Estamos a falar Que incidentes Atacaram Relativamente As open source Tools Na internet Estamos a falar De coisas De javascript Como o javascript O backdoor De 2018 Ou ruby jams Ou outra coisa Como é que tu consegues Quer dizer Como é que tu achas Que as pessoas Conseguem controlar Nós temos que confiar Nós temos que confiar Em alguém Aparentemente Se existe um código Open source Que está publicado Das duas Uma Ou vamos olhar Para esse código E tentar Confiar Porque olhámos Para ele O que vai Duplicar o teu trabalho Ou vais ter de utilizar E vais ter de confiar Que aquilo Se aquilo foi publicado Alguém vai estar A olhar para a segurança Mas a nível da cadeia De distribuição de software Já estás a ter Uma falha Porque não verificaste Se estava correto Ou não Isto é open source Também sabes Isto tem code review Existe pessoal Que faz o code review Do que é que foi Enviado Etc O problema É que Por vezes O pessoal Faz um plano A longo prazo Ou seja Eles fazem um melhoramento Começam a fazer melhoramentos De funções E começam a ganhar Notoridade E no meio Desses melhoramentos Eles começam a criar Certas coisas no meio Quem faz o code review Review à primeira vista E não está a fazer nada de errar Mas depois Com o melhoramento De outra função Que chama aquela E mais outra função Outra função Metos Chega no final Ao fim de uns meses Já tem ali um É como se estivesse a montar Uma pistola aos pecadinhos Vamos levar Um leva uma na bagagem Para o avião Leva só a mola O outro leva só O cano Parece que não tem nada de mal Mas depois lá no final Quando se montar aquilo tudo Claro Calma aí Está aqui uma arma Então Funciona um pouco assim também Eles estão a ficar Bastante inteligentes Neste tipo De colocar estes backdoors E partes maliciosas No software Mesmo com um code review Está a ficar um bocado complicado Estamos a dificultar a vida De toda a gente Claramente com isto Isto ainda me lembra Há uns tempos atrás Quando era Olha Eu claramente Culpo o Google Porque há uns tempos atrás As pessoas não tinham acesso ao Google E não havia falhas de segurança Hoje em dia Hoje acontece só o Google E existem as falhas de segurança Que são uma 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 Também temos aqui o Pedro Um Bolino Que entretanto já foi também Um dos nossos convidados Em que diz que Updates típicos em IoT São inseguros Não sei se concordas Ou não com isso Mas isso é a experiência Que ele tem E o sentimento global Do pessoal que conhece Ou que trabalha Na área de segurança informática O end user Também não tem hipótese Mas em nível estatal O Estado devia ser Ultimamente responsável Por auditar o código Que corre nas suas infraestruturas O que é giro Eu concordo com o Pedro Relativamente a isso Que o Estado devia ser De auditar o código Mas não estou a ver os Estados Seja português Seja inglês Ou outro qualquer Com capacidade técnica Para auditar o código Para poder fazer isto Achas que é importante Por exemplo Utilizando o tópico Da stay away COVID Da aplicação Do Estado Poder auditar O código das bibliotecas Que está a utilizar Ou outra coisa qualquer Da forma como Como Da forma como Adopta o código Como utiliza o código De outras pessoas Eu acho que é complicado Eles têm sempre Que recorrer A entidades externas Para auditar o código Mas estamos a falar Dessa aplicação do COVID Que é muito específica Mas falando no IoT A nível geral E fica quase impossível Porque Um exemplo Simples Tens devices Que são feitos na China E depois Veio lá as regras da Europa Dos dados pessoais E eles passaram a ter Servidores na Europa Quando tu registras Na aplicação Para usares os teus devices Se usares os servidores da Europa Não tens metade das funcionalidades O que é que as pessoas fazem Dizem que são da China Então está toda a gente Com os dados na China A mesma Porque querem as funcionalidades Na totalidade dos devices Então isto é Isto é Isto é Globalização É um bocado complicado E o E o que o utilizador Quer no fim Tipo Ele não olha Os meios Ainda não são muito Preocupados Com esses detalhes E então É complicado Os governos Conseguirem controlar Este tipo de coisas Eu acho que é muito complicado Online É complicado Controlar Na minha perspectiva Espero me lembrar De algumas Conversas que eu tive Há um tempo atrás Em que Quando Defendia que O governo português Devia ter acesso ao código-fonte Por exemplo Da Microsoft Desculpa do Windows Para poder verificar Se o código estava lá ou não E a Microsoft na altura Dizia Não, não Todos os governos Têm acesso ao código-fonte Através de um programa especial Que eles têm Para testemunizar este código Curiosamente Nunca conseguia encontrar Ninguém que tivesse Dentro do governo Dizia Tivesse dito Não, não Eu fiz uma auditoria Ao código Da Microsoft Antes de Nós o recomendarmos Para utilizarmos Dentro do Estado Ou outra coisa Qualquer Nunca Nunca vi ninguém A fazer isso Mas pronto É outra coisa Completamente diferente Olha Eu lembro disso Exatamente Já lá vão muitos anos Olha Já vamos Aventados No nosso No nosso tempo Foi um prazer Ter-te Comigo A falar Estes tópicos Deixa-me só Eu tentar olhar Para os comentários Que entretanto Certo Basicamente Temos o Pedro Moulin E o Daniel Matos A dizer que Um sistema de controle Mísseis É diferente De um sistema De monitorização De temperatura Por exemplo Mas também Que o Estado Não tem capacidade Pode aitar tudo Mas pode entregar Entidades externas Como estavas a dizer E já o fazemos Ultimamente Chamam-se contabilistas Na parte Na parte financeira Epá Não sei Eu acho Que o Estado Devia estar mais Preocupado Nas políticas Que faz Do que propriamente A verificar Se o código Está ou não Seguro Para isso Existem Pessoas especialistas Sobre o assunto E também o conselho Porque se ao ver Existe um Conselho Nacional De Segurança Que tem uma parte De Segurança Informática Que pode tentar ajudar Mas pronto Estes já são Outros 300 E outra história Como estava a dizer Foi um prazer Ter-te aqui comigo Só comigo Foi uma conversa de hoje Que é sempre agradável E pronto Muito obrigado Espero voltar a falar Em breve E para as pessoas Que nos estão a ver Nós voltamos na próxima Quarta-feira No Sítio do Costume No Youtube No Facebook E no Twitter Obrigado Até à próxima